Presidente da República, Zuzera Muzorta, preocupa o Ministério Público, notifica o jornalista, órgão de comunicação social, ratutan.com. Presidente da República, Zuzera Muzorta, até tem, lá devia o Ministério Público, notifica o jornalista, ou de ralo em que retouba produto jornalístico. Ter chefe estado, jornalista, quer que notícia sala, lá e a consequência batimor-leste, nova mundo. Zuzera Muzorta, vai gerir a governante, Cira Ralo Sala, e a consequência batimor-leste, também implica o programa-governo no orçamento Cira. A ULATENA, se é PGR, serviço baraca lá, se é serviço da baraca, então pronto, pelo bolo jornalista, ele chateia, também, onde é serviço da baraca. Agora, o jornalista, quer que retouba, que é sala, carica, ou mesmo jornalista, quer que retouba, né, quer que retouba, também, né, na cara, né, cara, quer que retouba, né, mas os crimes votos, diria. Eu digo lá com vale tempo, boa a CERNES. Se tâmba, o jornalista cae boate uma sala, aí ali é uma consequência. A consequência é o Timor ou o Mundo. Agora, o governante, o governo, o governo, o governo, o orçamento geral do Estado, o governo, o orçamento geral do Estado. Agora, quando faz tempo, o jornalista será. Também, o chefe estadio Zera Mazorta, se colheu o procurador geral da República Alfonso Lopes, quando notifica jornalista a tutam.com. Não, se colheu o PSGR e o governo, o voto todo, voto todo, que é isso, simo, válido, que é isso, é válido. Claro, se ela tem o resícito, voto tudo, é mais presente, mas a ONU concorda o guinadinho. Recorda que a tata que houve o governo, o rei sindroa, o governo, o rei sindroa, o governo, o rei sindroa. Rogério Cárceres, Rochefeira de São Ratutan.com, Francisco Belo Simões, Rodibá presta declaração, quando a publicação mídia é a tuta em nenhum título, desconfia o Procurador-Geral da República Alfonso Lopes, onde assessor jurídico Oscar Tavares usa o seu estado ao viajamento privado da nação Portugal. Manoel Guzmão, Domingos de Deus, RTTL. A tujeta informação factuais não atuais, que te halua, inscreva-se no canal RTTL e deixe o botão de notificação. Fora o comentário, não faça tudo para a mídia social Siraceluk.